show de prêmios temporada 2 o que você faz com a sua mig torque salve salve meus amigos serraleiros a torque solda quer saber o que você faz com a sua mig então se você tem qualquer equipamento da torque solda mande pra gente um vídeo de até um minuto nos conte qual é o seu trabalho o que você faz com a sua mig e aí você vai estar concorrendo a vários prêmios porque o show de prêmios torque solda é sempre sucesso em corte plasma em tote 250 max é o sonho de todo mundo tem aqui o sonho de todo serraleiro em média 5180 além de máscaras consumíveis arame eletrodo que vários equipamentos não deixe de participar desse show de prêmios porque você merece essa força o link está na descrição envia o vídeo pra gente e bora pra cima guerreiros e aí e aí e aí e aí e aí